Olá, people! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a novidade da Cosmo Beauty, o kit Up Gluteus pra volumização, melhora a tonificação e celulite. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a composição da mescla. Bom, a Cosmo Beauty, muito esperta, viu que o pessoal tava usando o Sculptidermin Gluteal, né? É um produto facial e pra glúteo também, o Sculptidermin, o que eu já usei aqui no canal, vou deixar o link aqui pra vocês verem. Ele dá pra usar em glúteo também, só que a Cosmo Beauty criou agora um kit específico para glúteos, incrementou e melhorou a composição, fazendo com que essa composição seja ainda mais eficaz para glúteos, tá? Então, tem a hidroxicapatita de cálcio agora a 30%, tá? Uma maior quantidade aí. Tem a vitamina C, silício, DMAI, né? Pra dar aquele efeito super lifting. Complexo de minerais também temos. Temos também Legance, que tem uma ação anti-inflamatória. Metilzilanol, que tem uma ação firmadora. Hidroxoprolina. Temos também Complexo BCA pra melhorar o tônus, né? Massa magra, definir. No pigmento e o carboximetilcilulose, que é o principal aí que vai dar o efeito preenchedor, volumizador. Bom, vamos fazer agora a mescla, tá? Como que eu vou preparar essa mescla? Ela é um pouco mais complexa, um pouco diferente de como faz a mescla do Scope T-Derm, tá? Primeiro eu tô higienizando aí minha caneta. Vou usar o Mesodóctor 3 pressões de 0,3 ml, tá? Você vai precisar comprar uma torneira de 3 vias, tá? Que é esse dispositivo vinho assim. Já vou explicar pra que que você vai usar ele. Quem compra comigo a mescla do Kit Shope Glúteos, eu já mando uma de brinde, tá? Você vai precisar também de duas seringas de 10 ml. A seringa pode ser aquela de rosca, tá? Que na ponta dela tem a opção de rosquear. Essa daí não era, mas funciona do mesmo jeito. E tenho também aí uma agulha de 22G. É melhor a agulha de 18G, tá? Porque a mescla é bem viscosa e a de 18G puxa melhor. Só que a de 22 também dá certo. Agora, um soro estéreo, um cloreto de sódio, 0,9% estéreo. Ele deve estar previamente refrigerado, tá? Pra não ter aquecimento da hidroxapatita de cálcio que fica dentro da mescla da Cosmo Beauty. Então, eu puxo ali 2 ml do soro, tá? 2 ml só. Tiro todo o ar de dentro da seringa, toda a bolha. Vou dando os petelecos até sair todas as bolhas. Bom, gente, pra você utilizar a torneira de três vias é bem fácil, tá? Se estão vendo que tem uma tampinha branca mais comprida, você tem que girar essa torneirinha vermelha, fazendo com que não fique a setinha vermelha virada pra essa torneirinha branca mais comprida, tá? Esse jeito você fecha uma das vias, tá? E vai usar só duas delas, né? Então, tem que estar duas setinhas pro lado e uma setinha virada pra você, vermelha. Agora, você vai pegar a seringa e vai acoplar ali em uma das vias. Se você tiver uma seringa de Luerlock, que ela é de rosca, é melhor, porque ela vai ficar bem travadinha ali. Essa daí, depois eu tive um problema que eu acabei pressionando um pouco forte demais e ela acabou saindo do lugar e eu perdi a mescla, tá? Então, a dica pra vocês é comprar a seringa Luerlock, que ela é de rosca ali na ponta. Então, ela fica melhor travada. Então, eu já puxei dois ml do meu cloreto de sódio a 9%, 0,9%. Tem que ser dessa etiquetinha amarela, tá, gente? Injetável. Normalmente, vem com essa etiqueta amarela e vem escrito que é injetável na embalagem. Compre em farmácia, é baratinho, mas comprando comigo o Ape Glúteos, eu também envio de brinde. Bom, agora eu vou ensinar vocês como vai puxar, como vocês vão fazer pra puxar ali a mescla da Cosmo Beauty. Os ativos já vêm tudo na mesma mescla, tava em três vidrinhos de quatro e meia escada. Só que antes de você puxar com a seringa e com a agulha, você tem que dar uma chacoalhada pro hidroxipatita de cálcio misturar com o resto dos ativos. Porque ele acaba descendo pro fundo do frasco e aí você tem que dar essa chacoalhadinha pra ele misturar de volta, tá? Aí, depois você vai puxando devagarzinho. Com a agulha de 18G vai ser mais fácil puxar. Como eu tava com uma de 22G, eu tive um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim ainda dá, tá? Então, eu puxo ali 2ml, tiro todo o ar dessa seringa, tá? Todas as bolhas e vou acoplar ali na outra via da torneirinha. Gente, após acoplado, então, ali na outra via, eu vou apertando de um lado pro outro pra homogenizar a minha mescla do sorinho com a mescla Cosmo Beauty, tá? Os ativos da Cosmo Beauty. Então, eu vou fazendo assim de um lado pro outro, conto umas 10 a 20 vezes, até você ver que a cor está bem homogênea, que não tem nenhuma bolha e que tá sem nenhum pozinho parado, sabe? Agora é só transferir a minha mescla pro meu cartuchinho. Eu vou usar o de 0,3 ml, tá? Então, eu encho até o número 15 ali, pra depois vir com o êmbolo e fazer aí, começar aí o meu procedimento. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha cliente e como vai ser a marcação nela. Bom, primeiro você tem que identificar que tipo de glúteo o seu cliente tem. Seu estilo quadrado, redondo, coração, tipo V. Esses quatro são os quatro principais, tá? Quadrado, redondo, coração ou tipo V. De acordo com o tipo de glúteo do seu cliente, você vai, então, partir pra marcação. Agora eu vou mostrar pra vocês qual era o tipo do glúteo da minha cliente. Bom, gente, tô mostrando aí pra vocês o antisséptico da Medical, Biomarine Medical, que é um produto novo, tá? Tem cloroxidina, tem o álcool já na composição. Dá pra fazer uma assepsia bem bacana. Uso com a gase, limpando o glúteo todo dela, tá? E faço a marcação com a minha cliente em pé, tá? Então, você pode aplicar esse produto, onde você vê depreciação devido à celulite, tá? E onde você quer volumizar. Como a minha cliente tinha um estilo de glúteo V, ou seja, em cima, ela até tem um pouco de volume. Mas conforme vai indo pra parte inferior do glúteo, esse volume vai se perdendo, fazendo assim um formato meio V, tá? Então, do meio do glúteo pra baixo que eu vou focar a minha aplicação, tá? Aonde tem buraquinho de celulite, eu faço um círculo, porque eu vou colocar uma quantidade maior ali pra dar uma preenchida, tá? Então, eu vou focar aí mais na lateral e na parte do meio pra parte inferior do glúteo dela. Eu não posso fazer uma marcação global, porque senão esse glúteo vai ficar do mesmo formato, só vai ficar maior, tá? Então, eu quero com que esse glúteo fique um glúteo mais redondinho. Então, por isso que eu foco na parte lateral e inferior. Antes de começar a aplicação, eu dou mais uma mexida, volto o produto ali pro meu torneirinha, com as seringas na torneirinha. Dou mais uma homogenizada, porque conforme você tá fazendo a sessão ali, vocês vão percebendo que a hidroxapatita de cálcio, ela vai descendo e vai ficando num canto só da seringa. Então, você tem que voltar pra torneirinha, por isso que é importante usar a torneira de três dias, porque você vai conseguir fazer a homogeneização entre uma aplicação e outra, tá? Entre um abastecimento e outro do cartucho. Você vai conseguindo fazer essa homogeneização, tá? E aí, não vai ficar produto perdido ali no fungo da seringa. Bom, então, eu vou usar 0,07 ml por ponto, onde tem os buraquinhos de celulite, tá? E 0,05 ml por ponto, onde não tem celulite. Eu pressurizo e uso ali a pressão número 2 da minha caneta de três pressões da Mesodoto. E aí, dentro do cartucho, eu vou usar 0,05 ml por ponto, onde não tem a pressão número 2 da minha caneta de três pressões l pHões. E aí, dentro do cartucho de hoje, eu vou mostrar forma, não tem me observando o roteiro, E aí, dentro do cartucho de hoje, eu vou pular. E aí,你在 queria darjorão, na hora? E aí, você já vai ficar global aqui. Você já não полезna pelo cartucho de hoje, então, eu vou proporcionar o setup da�olesこれ, depois, quando ele já tem feito uma cyclone Party, então, tá? Legenda Adriana Zanotto Uma seringa, então, já fiz 0,3 ml e ali, vocês estão vendo que nesse meio tempo que eu tô fazendo, um pouquinho da hidroxapatita de cálcio ficou no fundo da seringa. Então, eu já vou fazer a homogeneização novamente com a minha torneirinha de três vidas, tá? Passando pra um lado e pro outro. Cuidado se você não tiver usando uma seringa de Lu e Lock pra seringa não escapar e você perder o produto. Passando pra um lado e pro outro. Passando pra um lado e pro outro. Tchau, tchau. Bom, conforme eu vou terminando ali, eu já vou higienizando, tirando a marcação. Eu uso o mesmo produto de antisséptico da Biomedical, tá? Mas você pode estar usando aí a clorexidina alcoólica também. Bom, gente, logo após, eu uso um creme firmante da Cosmobute, chamado Ozônio Ox, esse daí. Que ele é pra massagem corporal, tem DMAI, tem ação firmadora e anticelulite. Eu coloco ele com um pouquinho de óleo de rosa mosqueta, que vai ajudar na cicatrização dessa pele, tá? Eu faço a massagem, porque como o produto tem hidroxipatita de cálcio, é sempre bom massagear os pontos, logo após, tá? Bom, logo depois que eu massageei por alguns minutinhos ali, eu tiro o excesso com uma gase e aplico a Arniquen Gel Montana, a 250MG, pra fazer com que não fique nenhum roxinho nesses pontos. Eu fiz um lado e fui para o outro lado. Olha o lado direito da foto, eu tinha acabado de terminar, e o lado esquerdo, como a pele já estava, bem mais calma, né? E com menos inchaço. Se você ficar algum pontinho roxo, é só falar para o seu cliente usar Arniquen Gel três vezes ao dia, tá? Você fala para o seu cliente voltar após uma semana, para a próxima sessão, é indicado fazer seis sessões por cliente, tá? E ela tem que fazer, após aí, até 12 horas, um exercício de geometria, de agachamento, ou se você tiver no seu espaço, corrente russa, também é legal estar fazendo, tá bom? Esse foi o resultado, então, logo após a sessão. Já dá um super resultado logo depois que você faz, só que esse resultado vai se intensificando ainda mais, conforme o decorrer dos dias e das sessões. Espero que vocês tenham gostado, precisando de qualquer produto que vocês tenham visto nesse vídeo, é só entrar em contato comigo no WhatsApp ou no Instagram. Vou deixar as minhas informações aqui na descrição do vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!